Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a US$ 30.374. Bitcoin que continua a queda, rompe suportes importantes e agora está testando a região dos US$ 30.000. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar dessa queda e te mostrar o que pode acontecer se a gente perder esses US$ 30.000. Além disso, também quero te mostrar resistências que o Bitcoin precisa ultrapassar para a gente voltar a ficar otimista. Então, bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, eu vou começar aqui no 4 Horas para atualizar a situação para você aqui e ver realmente o que o Bitcoin precisa fazer para demonstrar essa força que está em falta. Também quero te mostrar que a gente está na beirada aqui de um local que se a gente perder, a gente pode ter problemas para os próximos dias e próximas semanas. Depois eu vou abaixar o tempo gráfico para 1 hora, para 15 minutos e para 5 minutos para te mostrar pontos de suporte importante e de resistência para ir para os scalpers e para os day traders. Continuando, eu vou fazer uma análise de sentimento. Afinal, a gente tem considerações interessantes de análise de sentimento que vão aqui desde os nossos indicadores como CVD, como Long Short Ratio e as liquidações. A gente teve um fundo importante sendo formado agora próximo dos US$ 30.000. Antes de começar, eu quero falar dois recadinhos rápidos com vocês. Se você ainda não conhece o projeto do Zero a Trader, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição porque é justamente nesse projeto onde eu e outros traders estamos operando ao vivo e juntos mandando sinais aqui para os clientes da Belo Trade. Então, para você participar, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai ter diariamente mentoria ao vivo aqui na prática, enviando sinais de maneira prática. Então, vale a pena aqui você conhecer o nosso trabalho. E vocês devem estar percebendo aí nos últimos vídeos que eu venho falando muito da equipe da Belo Trade. Por quê? Porque não sou só eu que fico aqui dando pontão. Eu tenho um horário no dia. Durante os outros horários, outros traders estão aqui. E eu recomendo também vocês conhecerem o canal AWP Crypto Scalping. Vou deixar no segundo link da descrição porque três dos traders que trabalham dentro da Belo Trade, dentro aqui da nossa plataforma, enviando sinais comigo, eles estão nesse canal da AWP Crypto Scalping. Então, vou deixar no segundo link da descrição também para vocês conhecerem o trabalho deles. Vocês vão ver que tem muita semelhança. Afinal, a gente trabalha e desenvolve o mesmo Trade System. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Já compartilho a tela com vocês. E vou aqui para a análise do Bitcoin no 4 Horas. Não é novidade para ninguém que a gente está em tendência de baixa desde o nosso rompimento do triângulo simétrico aqui para baixo. A gente voltou para retestar a zona de resistência das médias, 35 mil dólares. Era uma zona decisiva. Fomos rejeitados. E, basicamente, estamos voltando para uma tendência de baixa. Então, nesse momento aqui, a situação do Bitcoin, ao meu ver, não é boa. Por quê? Porque a gente não só está em uma tendência de baixa, como a gente rompeu para mim os principais suportes que deveríamos ter segurado. Que era a região dos 31 mil e 500 dólares até os 31 mil. Os 31 mil e 500 eram o mais importante. Era aqui um ponto de controle e tal. Mas perdemos essa região e, basicamente, essa região agora se torna uma resistência. Então, eu realmente não consigo enxergar aqui muita perspectiva para o Bitcoin formar um fundo de longo prazo e voltar a subir. Então, nesse momento aqui, eu realmente ficaria de olho para o Bitcoin simplesmente, talvez, voltar aqui para retestar essa forte resistência e voltar a cair. Na verdade, agora a gente tem uma forte resistência dos 31 mil e 500 até os 33 mil dólares. Se romper essa região dos 33 mil dólares, a gente pode começar a demonstrar mais força. Porque aí o preço também estaria tentando romper os nossos indicadores da tendência de baixa aqui e também a nossa linha de tendência. Então, se a gente rompe isso aqui, a gente pode começar a ficar um pouco mais otimista. Mas antes de passar dos 31 mil e 500 até os 33, eu acho que realmente não tem nada para fazer aqui no Bitcoin. Detalhe, uma confirmação maior continua sendo acima dos 35 mil dólares, ponto onde a gente não conseguiu ultrapassar. Mas a gente vai atualizando isso à medida que o tempo vai passando. Indo numa hora aqui, a gente pode ver, basicamente, que o que a gente estava pensando ontem aconteceu. O preço veio aqui, tinha rompido essa região do nosso Bearish Rising Wedge que estava formando aqui numa hora. Ele até voltou para retestar, testou a resistência dos 33 mil dólares e, pum, estourou para baixo de novo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma tendência de baixa confirmada também numa hora. O preço está distante da média aqui, então, talvez seja natural essa nossa correção até buscar, quem sabe, acima dos 31, 31 mil e 500 de novo. Mas, nesse momento aqui, pelos volumes e tal, pelo price action, eu não vejo muitos fatores que denotam para a gente aqui um fundo. Fundos, normalmente, são formados com muito volume. Repara aqui, por exemplo. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, porque se a gente perde esse suporte aqui nos 30 mil dólares, que é um suporte mais psicológico, a gente pode ir rapidamente e testar esse possível fundo duplo abaixo dos 29. Então, é um ponto que eu estaria de olho, o Bitcoin, vocês sabem, faz bastante fundo duplo. Então, é um ponto que eu estaria de olho, um ponto de suporte, possível primeiro ponto de suporte se perder os 30 mil. Além disso, se a gente for olhar aqui no 4 horas, vocês já sabem, os suportes estão mais distantes. A gente tem um aqui nos 24 mil dólares e outro nos 20. A gente vai analisar também o price action aqui nos 27, mas não tem nada de mais aqui, como vocês podem ver no VPVR. Então, tomem cuidado, a gente está basicamente aqui num ponto que, se a gente rompe, a gente pode ter uma tendência aí se estendendo por vários dias, quem sabe até semanas. Então, vamos ficar de olho aqui, já que a gente tem essas duas opções bem claras aqui, na minha opinião. Ou as próximas semanas vão ser de bastante sangue, a gente testando, quem sabe, os 20 mil dólares, ou a gente vai conseguir retomar a alta, passando aqui dos 33, dos 35, confirmando mais, e a gente indo para a máxima histórica, tá bom? Eu acho que essas são as duas opções mais de longo prazo. Olhando aqui no 15 minutos, eu consigo ver que a gente também está numa tendência de baixa no 15 minutos. Ou seja, a única tendência de alta que a gente tem nesse momento no Bitcoin é a tendência de alta de longo prazo, tá? No diário e no semanal, por exemplo. Então, eu vejo aqui que basicamente no 15 minutos a gente consegue enxergar que preço está distante das médias também, e um reteste aqui nessa região dos 31.500, é sim uma oportunidade para você pensar em venda. Por quê? Porque está voltando nas médias, na nuvem de Shimoku, em região onde muita gente está presa aqui, comprou, vendeu. Região de Fibonacci também, não vou nem traçar aqui, mas vocês sabem se as médias, na nuvem de Shimoku, está aqui a região de Fibonacci. Então, basicamente, eu enxergo que um reteste aqui pode ser uma oportunidade de short, tá bom? Basicamente é isso que eu vejo aqui. Continuando, indo aqui para a nossa análise de sentimento. Indo para a análise de sentimento, eu consigo ver algumas coisas interessantes, tá? Primeiro, o CVD, ele continua divergente, e o CVD continua mostrando para a gente que as sardinhas estão comprando, tá? O CVD basicamente está na máxima histórica aqui. Isso é bizarro, o preço, outro dia estava 42 mil dólares, e desde lá tem mais sardinha comprando no mercado do que agora, tá? Então, isso aqui é um sinal ruim, o CVD subindo. Porém, nas últimas... o CVD é essa linha azul, tá bom? Porém, nas últimas horas, a gente vê uma coisa interessante, tá? Nas últimas horas, a gente vê que o long-short ratio está caindo, e caiu aqui até para o 1.6. Ou seja, a gente pode estar chegando próximo de uma zona importante de fundo, tá? Então, eu ficaria atento nessa região dos 30 mil dólares, agora que a gente está brigando, e um pouquinho abaixo dela, já que o long-short ratio está caindo, a gente teve até bastante liquidação aqui. Talvez não o suficiente para formar um fundo importante ainda, né? Olha só, 5.9 milhões aqui nesse candle de 5 minutos, e mais 3. Ou seja, menos de 10 milhões de liquidação. Então, talvez seja necessário uma liquidação um pouco maior. Para quê? Para estopar e liquidar essas sardinhas que estão comprando aqui, tá? Basicamente, é isso que a gente está fazendo agora. Olha só, rompendo os 30 mil dólares. E olha que incrível, ao vivo aqui para vocês, mais 5 milhões de liquidação abaixo dos 30 mil dólares, tá? Então, basicamente, é assim que o mercado funciona, caras. Se as sardinhas começam a comprar, se o CVD está subindo, o mercado manda um pouco mais para estopar e liquidar essas pessoas. Então, assim, eu acho que a gente pode estar próximo de formar um fundinho local, tá? Já que mais 5 milhões foram liquidados aí agora, beleza? Isso aqui é um sinal para a gente se desesperar e comprar? Cara, não. Principalmente se você não está operando análise de sentimento, tá? Análise de sentimento, a gente tem estratégias que compram justamente quando tem muita liquidação, quando tem queda no long short ratio. Mas, no longo prazo, o que eu sempre falo com vocês? A gente deve unir a análise de sentimento com a análise técnica. E por que isso acontece, investidores? Isso acontece por um motivo muito simples. Eu consigo enxergar, depois de muito tempo operando, que a análise técnica sozinha talvez não seja o suficiente para o mercado das criptomoedas. Então, a gente precisa de algo a mais. A gente precisa de mais uma confirmação para aí, sim, a gente ter as probabilidades mais ao nosso lado e ter consistência no longo prazo, tá bom? É por isso que a gente usa a análise de sentimento. Não para tentar prever o futuro, não para trocar com a análise técnica, não. Para ser uma confluência com a análise técnica. Qual que é a primeira coisa que a gente procura na análise técnica? A tendência, né? E agora, se a gente comprasse agora, nos 30 mil dólares, a gente estaria operando contra a tendência em quase todos os tempos gráficos, tá? Então, o que a gente faz? A gente usa a tendência a nosso favor e usa a análise de sentimento para dar gatilhos, para melhorar as nossas entradas e para saber o momento de sair, o momento de realizar, o momento de mudar o stop. Tudo isso, análise de sentimento, eu faço. Beleza? Era isso aí que eu queria falar com você sobre a análise de sentimento. Continuando aqui e analisando mais os nossos indicadores de sentimento, o que a gente tem? A gente tem que... Temos aqui instituições colocando ordens nessa região abaixo dos 30 mil dólares, tentando segurar o preço, né? Então, talvez a gente tenha esse pullbackzinho aqui que a gente está fazendo agora, mas, assim, eu ainda acho pouco pensando no longo prazo para a gente formar um fundo, né? Os fundos também, tipicamente, são formados com muito mais liquidação. Então, vamos dar um exemplo aqui. No nosso fundo que a gente teve lá, abaixo dos 29 mil dólares, a gente teve aqui, basicamente, olha só que incrível, 60 milhões de liquidação um pouquinho antes e mais 60 milhões depois. Mais? Não, mentira. Mais quase 90 milhões depois. Então, no fundo, nas horas que formou o fundo, teve aí, basicamente, 150 milhões em liquidação. Ainda não temos isso aqui, tá? Então, talvez, as instituições ainda tenham que mandar o mercado mais abaixo para aí, sim, captar mais liquidez. E aí, sim, quando todo mundo estiver achando que o mercado agora vai, elas mandam o mercado para cima. E seja para a gente formar uma reversão, né? Formar um fundo e depois romper 33 mil dólares, ou seja, basicamente, para a gente ir nos 31.500, pelo menos, tá? E como você vai saber se o preço vai parar nos 31.500, é uma boa zona de venda, ou se ele vai voltar a subir e vai ultrapassar os 33 mil? Aí, basicamente, cara, é a análise de sentimentos, tá? A gente precisa ver, depois que a gente começar a recuperar, como os nossos indicadores vão se comportar. Se as sardinhas começarem a acreditar que o preço vai subir, ele vai cair. Se as sardinhas começarem a acreditar que o preço vai cair, igual estão começando a acreditar aqui agora, é um sinal que ele tem tudo para ou corrigir ou subir mais, tá bom? Corrigir eu falo para alta. Então, uma coisa muito boa da análise de sentimentos também é que ela é dinâmica. Ela não fica pensando assim, ah, não, se voltar nos 31.500, eu vou shortar, independentemente do que aconteça. Não. O que acontece é que a gente tem em tempo real esses dados e toma a nossa decisão baseada a cada minuto que passa. A gente não fica ancorado no que a gente acha que vai acontecer pela análise técnica. Beleza, investidores? Caras, é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. Não repara também esse tanto de alarme que está batendo aí, né? Mas como eu digo para vocês, a gente opera junto aqui e basicamente o que a gente faz é colocar os alarmes, colocar tudo junto, em conjunto, como equipe, para todo mundo ter as informações boas aí, para a gente operar e ter os melhores resultados possíveis para enviar os sinais aqui no laboratório, tá bom? Então tem, tipo, sete traders trabalhando nessa conta aqui do TradingView, por isso que fica batendo um milhão de alarmes. A gente tem mais de 200 alarmes agora ativados para procurar e rastrear oportunidades no mercado. Beleza, investidores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Já todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. E também comentar aí. Bitcoin perdendo a região dos 30 mil dólares. Você acha que agora começa uma correção mais forte? Ou você acha que a gente vai formar uma armadilha e vai voltar a subir a partida aqui? Comenta aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um forte abraço.